O pontinho esquerdo é a entrada da Praça do Verdão, esquina com a Duquesa de Bragança. Agora virando mais um pouquinho, faz direita. Nós vamos ter a rua Duquesa de Bragança com esse monte de árvores, que isso é uma beleza. O nosso bairro, graças a Deus, é bem cheio de árvores. Aí nós estamos vendo a escola Panamá, o colégio Panamá, que fica do lado da minha casa. É um colégio bem bonito, não sei quanto tempo de fundação, não sei nada disso, mas é um colégio bem bonito que fica aqui do lado. Mais atrás do Panamá, nós temos ali o Serpro. O Serpro, antigamente era da Caixa Econômica, e aí fica o Serpro. Voltando lá para a esquerda, lá no fundo, eu vou levantar um pouquinho a câmera aqui. Aí nós temos lá na reserva do Grajaú, né? Virando mais para a esquerda, ali tem a reserva do Grajaú. Aí não, aí é o céu, pô. Aí, reserva do Grajaú lá no fundo, bem lá no fundo mesmo. Não estou levantando muito porque está cheio de pássaro e os pássaros estão vindo em cima do drone. Bem lá no fundo, inclusive eu vou até tirar uma foto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.